...nobre deputado, pelo PSB de São Paulo, nobre deputada Luísa Erundina. Senhor presidente, para comunicar a realização amanhã, a partir das nove horas, do seminário sobre justiça fiscal, quem são os contribuintes brasileiros e para onde vão os recursos públicos, contaremos com a participação de um representante da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, um representante do DES, um representante do IPEA, e no período da tarde, senhor presidente, um representante do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, um representante do Instituto Justiça Fiscal e um representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, senhor presidente. Convidamos os nobres colegas para discutirmos um tema estratégico do ponto de vista do desenvolvimento do país e da busca de soluções adequadas, eficazes para o desajuste fiscal, para a crise econômica e para a injustiça fiscal e social que existe... Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PT da Paraíba, nobre deputado...